Olá pessoal, meu nome é Ângelo Sambinello, sou aqui de Osasco, São Paulo. Estou participando esse ano do concurso Melano Reef 2023. Queria agradecer ao Vini pela oportunidade, parabenizá-lo pelo canal maravilhoso que nos ajuda no aquarismo marinho e vou mostrar o meu aquário para vocês. Esse aquário, o que predomina nele são corais moles. Eu tenho Mushrooms, eu tenho Plastomus Samerlete, Pisoantos, Palitoas, Cloves Brown, Cloves Papaya. Eu tenho esse coral que eu não me recordo o nome, tem essa Kenya Tree enorme que está comigo há dois anos. Eu tenho esses Mushrooms que estão se alastrando cada vez mais. De Fauna eu tenho um Oscilaris, um Freedmane, um Gobizinho aqui bem escondido, Green, a gente chama ele de Melancia. Tem um Mitráculus e um Stenopus, um Caranguejo Mitráculus e um Stenopus. Esse aquário eu toco ele Full Barrack, desde o começo. Faço TPAs mensais de 10% e o sal que eu uso para as TPAs desse aquário é o Riff Salt da Aquaforest. uso carvão ativado, as Nano Rings da Oceantec e de luminária eu tenho uma Nour, um ventiladorzinho para manter a temperatura, um Skimmer Macro Aqua, aquele fio vermelho é da Eclusa. Aqui eu tenho o Perlon, a mangueirinha de reposição de água doce, o sensor do Coel e aqui dentro junto do recalque eu tenho o carvão ativado. E essa telinha eu mesmo fiz para proteger os peixes não pularem. Agora eu vou mostrar a parte de baixo do meu aquário. Eu tenho essa régua da parte elétrica, que eu tento esconder os fios o máximo que eu posso. Aqui são os produtos do Barrack que eu uso 3 vezes por semana. Bactéria do Barrack, o Biomess Pro do Barrack, comida para coral, algumas rações para meus peixes, Tropical, a Calanos, a ProDefense, New Love Spectrum, essa de alho da Poitara, o Fuel para os corais eu dou 2ml por semana. O alimento de corais eu doso ele conforme os testes me indicam valores muito baixos de nutrientes. Se os nutrientes estiverem baixos, bem controlados, que eu costumo deixar nitrato até 5ml e o fosfato até 004, 005. Se estiver nessa medida eu doso a comida para os corais. Caso contrário eu pulo uma semana e refaço os testes. Aqui embaixo eu tenho o Fuel, eu tenho o Balin do Barrack, o Snow do Barrack, a fonte de carbono do Barrack também, caixa de posição de plástico de 11 litros. E esse imóvel eu mesmo fiz ele, eu só pedi para o serralheiro fazer a parte de ferro. Eu mesmo fiz ele bem rústico, com pallets e o resultado foi muito bom, me agrada e não me desabona em nada esse imóvel. E esse é meu aquário, eu faço TPA mensal de 10% e é um aquário bem simples, bem minimalista e que é um xodó meu aqui, foi onde eu comecei, foi um desafio muito grande. Onde eu entrei nesse mundo do aquarismo marinho sem saber absolutamente nada de aquarismo marinho e o resultado para mim é muito satisfatório. Tá bom? Muito obrigado a todos e até mais. Boa sorte para o vencedor aí, para todos. Fala Vinícius, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro, eu falo da cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Esse aqui é o meu NanoRiff, eu vou apresentar ele para vocês. Bom, ele mede 50x45x40 de altura, o que dá aí um display de 90 litros, né? Bom, a parte de baixo aqui, falando dos corais, eu procuro deixar as Anemonas Rockflower, né? Que é um coral que eu já percebi que não gosta de iluminação com uma intensidade muito alta, né? Algumas preferem até ficar meio que na sombra escorada em alguma rocha, né? E elas se sentem bem assim, então eu deixo elas bem na parte de baixo. Conforme o layout vai subindo, eu vou colocando aí uns corais um pouco mais exigentes, né? Como as eufilias e até alguns SPS mais simples também. Eu vou filmar o aquário, olhando ele de cima, desligar a circulação. E aí fica bem bacana da gente observar também. Bom, olhando o aquário de cima, com a circulação desligada, dá para ver agora melhor ali como que se forma esse jardim, né? Com as Anemonas Rockflower. Eu sempre procuro deixar os corais de cores diferentes, meio junto assim, para dar um contraste, né? Como nessa ilha aqui dos Frogs, o amarelo, o orange e o verde, ponta roxa, dá um contraste bem bacana. Lá embaixo também vocês conseguem ver um coral vermelho do lado de um verde, né? Então, enfim, essas cores diferentes quando ficam juntas, dá um contraste e um colorido bem bacana. Aqui tem uma ilhazinha com hammer wall, puxado para o dourado, acho sensacional esse coral. No centro do aquário, ali atrás, tem uma colônia de Sunny Day, uma palitoa que já está enorme, né? Aqui mais no topo, do lado esquerdo, tem uma slime ball verde, que está incrível a coloração. Aí tem um hammerzinho gold, hammer Solomon, uma digitata red, uma merlete red também, por mais simples que seja, tem uma coloração muito bonita esse coral. Lá embaixo no substrato tem uma Ricordia e mais para frente uma ilhazinha com hammer gold e um hammer verde. Bom, eu vou passeando com a câmera aqui no aquário para vocês dando uma olhada e vou falar um pouquinho dos parâmetros, né? Que eu mantenho esse aquário. Bom, o cálcio 420, magnésio entre 1300 e 1400 e o KH em 8. O meu fosfato nesse aquário é bem baixo. Vocês conseguem ver que o substrato está bem branquinho, sem algas, né? Eu preciso tomar cuidado aí até para não zerar. A alimentação dos peixes aí, dos corais, eu dou uma segurada na mão. Então, obviamente, alimento eles bem, mas não deixo sobrar muita coisa, né? Para não elevar aí os níveis de fosfato, enfim. Eu dou uma maneirada sempre, né? Os corais todos eles, antes de entrar no aquário, passam por uma profilaxia, né? Para não trazer nenhum tipo de praga aí para o sistema. Vou falar um pouquinho agora do SAMP. É muito simples o SAMP que eu utilizo nesse aquário. Ele é só uma caixa de vidro, sem nenhuma divisória, né? Somente a caixinha de reposição ali embutida. Eu uso uma controladora, né? Onde eu, com o Coel, onde eu deixo em 26 graus. Tem um aquecedor e também tem um cooler para refrigerar. Eu uso uma bomba Sarlow Better 2700, né? E lá em cima tem uma divisão com duas saídas. Também tem um sistema de no-break que segura 30 horas aí a bomba de recalque. E o Shark Bag, ele é descartável, né? Vou mostrar até como que eu faço a troca dele aí. Bom, para trocar então, eu coloco o Shark Bag que está já saturado fora. Coloco o outro limpo aí no suporte e em menos de um minuto eu já troquei, né? Falando aí sobre os produtos então que eu utilizo. Para alimentação dos peixes eu uso o Fish Ball, que é um alimento congelado, né? Tirei ele da geladeira para mostrar. E a ração é o uso da Vitalis, né? Também doso o Ready to Reef, que é um baling pronto. Ele já vem líquido, então é muito fácil de dosar. Alimento os corais com coral dust na coluna d'água aí. Uso o sal da fauna marim também. A cada 14 dias eu dozo a lama da Aqua Forest. E depois das TPAs eu costumo pingar aí três gotinhas do B.O.S. né? Para fortalecer essa questão das bactérias do aquário. Os peixes que eu tenho nesse aquário são um casal de palhacinho Orange Storm. Uma donzela azul. Quatro Firefish e um Six Line. Além de alguns paguros e Turbo Snail. A luminária que eu utilizo é da 4Fish. O modelo Reef Pro. E ela me atende muito bem. Na verdade eu estou usando ela aí em torno de 50 a 60% só da potência total, né? Também tem uma telinha, né? Uma tampa, uma telinha para evitar que os peixes saltem, né? Como vocês viram no começo do vídeo. E basicamente é isso. Falei um pouquinho sobre tudo aí, né? Os equipamentos, como eu mantenho. E eu também tenho um Instagram dedicado a esse Nano Reef. Que se chama Becker Reef. Onde diariamente eu posto vídeos e fotos, né? Interajo com a galera. Quem quiser seguir, fica à vontade. É isso então. Vinícius, muito obrigado pela oportunidade. Desejo uma boa sorte a todos os participantes, né? Esse concurso aí que nos ajuda a divulgar esse hobby que a gente gosta tanto. Então, boa sorte a todos. Era isso. Um abraço. Valeu! E aí, galera do canal Aquário Marinho Sem Grana. Eu sou Marcelo Salvador Vieira. Sou de São Paulo, capital. Esse é o meu aquário. Tá? Ele tem 40 por 35 de altura. Por 30 de lateral. Ele tem 44 litros de água. Certo? Eu toco ele com o Hang On. Da Tidal, Tidal 55. Eu uso a luminária da Pepper LED. Ótima luminária. Certo? E... E... Em posição de água eu tenho... Um... 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 tudo na Riffzone do meu amigo Matheus lá, muito gente boa peguei esse casal de oselares da EcoRiff peguei eles pequenininhos no dia da inauguração da loja lá da Riffzone eles tem um ano e três meses, estão comigo né aí de corais eu tenho Dunca né tem essa colônia aí de Dunca aí que eu peguei uma boquinha já está umas cinco, sete bocas aí, tem essa outra Dunca aqui que é um pouco diferente tem o esse paletom amarelo aí Yellow Pollyps peguei uma boquinha também, olha como é que já está tem aqui, tem aqui tem outro lugar essa Mindy Blow aqui, olha essa Mindy Blow aqui eu peguei lá no Dennis da Top Coral Riff peguei uma boquinha também deve ter umas setenta bocas ela está enorme esse Plate Wagon Reel aqui ele fechou porque eu liguei a luz a luz branca ele não gosta muito não ele fechou eu vou voltar a luz azul aqui para vocês terem uma ideia melhor aqui tá mas ele abre um pouquinho mais aí no decorrer do vídeo tem esse Green Star Pollyps aqui tem esse Letter aqui que eu não sei bem qual que é tem aquele outro ali em cima tem um um Gob Yellow ótimo aí que ele vive escondido ali naquela pedrinha tem esse Clovis Clovis Papaya tem essa Paletom aí Paletom que eu não vou lembrar esse Mushroom aqui também é enorme é gigante tem uns Pagurinhos aí para fazer a limpeza aí tem esses Mushroom gosto muito desses Mushroom aqui tudo veio lá da da Riff Zone esse Mushroom que o pessoal chama ele de Mushy Frankstein e é isso aí galera tinha uns probleminhas com algo aí estamos resolvendo estamos tocando está tudo maravilha gosto muito do Vinicius conheço ele pessoalmente gente boa demais ajuda muito o nosso Hobby entendeu é isso daí eu doso o Alphur Heath nele faço um Balin mas eu não como meu consumo é baixo aqui e eu faço TPA toda semana eu só doso quando baixa mesmo o KH e quando eu não quero fazer eu não vou ter como fazer uma TPA no fim de semana e eu vou dosando o Alphur Heath e aqui estão os produtos que eu uso Stabilite a Fenerg que é para os corais aminoácido fuel as rações que eu uso entendeu alho cruz é meio complicadinho tocar ele com o Hang On porque eu acho que fica meio deficiente a filtragem eu estou até pensando em colocar um outro Hang On com o V colocar um Hang On com o V nele para ver se melhora um pouquinho e começou a aparecer umas algas calcárias já também na luz azul não dá para ver muito ainda é isso daí recomendo a todos quem quiser montar um um sisteminha nesse daí tem uma gotinha do oceano em casa é muito prazeroso vale a pena é muito bacana esses carinhas aí são muito legais valeu obrigado fala Vini beleza eu sou o Nicolas aqui de Itajaí e vou estar mostrando para vocês agora o meu aquário ele é um cubo de 25 centímetros a gente possui coral soft e LPS esse aquário ele não possui peixes ele só de corais devido ao tamanho dele ser muito pequeno e não ser compatível com peixes de corais a gente tem um torche uma duncan um trampo de criptonita um GSP e algumas palitoas as rochas são da Calvete Rocks é uma toca para nemona e uma peça sobressalente o substrato é a aragonita o Samoa Pink esse aquário é tocado por um filtro Hang-On HF100 da OceanTech e com mídias biológicas NanoRings e Perlon a luminária é uma H4Q2 do AliExpress a reposição de elementos é feita através do Fusion 1 e Fusion 2 da Siquen aminoácidos é o fuel da Aquavitro rações a gente usa da Poitara e o Coral Dust da Fauna Marim meu nome é Erlão Anderson sou de Fortaleza Ceará e esse é meu Nano Marinho esse aquário tem 24 centímetros de altura por 26 de profundidade e 34 de largura no seu display ele também possui um sópe traseiro onde neste eu utilizo apenas a cerâmica e a bomba de recalque a fala desse aquário é composta pela sua grande maioria de corais molos nele eu tenho um Corpish Green que era apenas uma pecinha tenho um Hammer que também veio com a boca e já está indo para a quarta boca agora eu tenho um Mush Head também era uma boca e já está espalhado pelo aquário e tudo também tem um Chalice tem um Leather que está crescendo bem chegou aqui pequeno aquele coro lá do fundo eu não lembrava o nome eu também tenho algumas palitoas tem essa palitoa Green tem outra palitoa que é amarela mas eu não lembro o nome também tem uns Oantos Rastafari e tem outros Oantos mais dois ou três tipos que eu não recordo o nome para manter esses corais eu utilizo uma luminária de 30 watts também faço trocas semanais de 5 litros de uma água que eu já compro pronta uma criação a Marine Nordeste todos os meus animais incluindo corais peixes e invertebrados eu adquiri todos eles lá eu tenho um casal de palhaços que são bem ativos no aquário também tenho um Ophiurus que ele passa mais tempo escondido sai apenas quando as luzes se fecham eu alimento meus peixes com a ração da Bionáutico também utilizo uma escova e um cartão para fazer a limpeza dos vidros e um refratrômetro para fazer o teste de salinidade esse aquário eu mantenho apenas com trocas parciais de água semanais eu não faço nenhuma dosagem de nenhum produto também não faço testes apenas o de salinidade água de reposição doce eu utilizo essa água normal que nós bebemos água mineral e a reposição é manual água E assim ficou pronto. Queria agradecer ao VINI e ao Aquário Marinho Sem Grana pelo incentivo do hobby e pela oportunidade de estar participando. Foi através do Aquário Marinho Sem Grana que eu consegui evoluir bastante o meu nano marinho. Queria agradecer a todas e boa sorte a todos os participantes. Valeu galera!